A da perfeita, no depósito de uma fábrica, foi registrado um dos acidentes mais bizarros já visto em um local de trabalho. Um rapaz tinha como obrigação manobrar sua empilhadeira, porém o caminho estava interditado. Confiando em suas habilidades de piloto, o rapaz avança e tenta passar sua empilhadeira pelo caminho. E é aí que a mágica acontece. Mesmo com cuidado, o rapaz acaba esbarrando o veículo em uma prateleira de metal. Isso foi o suficiente para derrubar todo o conteúdo armazenado, jogando a empilhadeira para o outro lado, derrubando também a segunda fileira de produtos. Pensa que é só isso? Com um jogo de dominó, o armazém foi caindo aos poucos, uma prateleira puxando a outra, até que 80% do local fosse abaixo. Não sabemos ao certo se um motorista sobreviveu e se pelo menos conseguiu manter seu emprego depois dessa situação desastrosa.